Olá Criador, sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar, como sempre é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Estou aqui com um grande amigo, Fábio Regis, proprietário, sócio-proprietário, porque tem o nosso amigo Fernando que não pôde comparecer aqui para gravar com a gente, do Criador Carolina, um amigo que eu tenho há vários anos já na criação, um cara que eu tenho como referência. E o seguinte, vamos conversar aqui, papo sério, a gente vai falar sobre genética, um cara que me influenciou quando eu estava começando nessa questão da genética. Então é o seguinte, dá o seu like aí, já clica em curtir se você ainda não é inscrito aqui no canal. Clica em inscrever-se e ativa esse sininho para você receber as notificações. Não esquece que eu estou com o perfil lá no Instagram, arroba Canário Qualitar. Bora falar de canário, Fábio? Vamos lá, é o que a gente mais espera e gosta de falar. Sim, sim. Fábio, o seguinte, comece a falar para o meu amigo, a minha amiga criadora, o início da criação. Como que foi o início da criação? Carlos, primeiro eu gostaria de te agradecer por essa oportunidade de estar aqui no Criador Carolina. Muito bem-vindo, parabéns pelo trabalho e pela oportunidade que você dá para novos criadores, até mesmo para nós, criadores, já de algum tempo, para estar recebendo tanta informação que é importante para o desenvolvimento e também para a divulgação da canaricultura. Olha, o início, quando eu comecei, eu nunca tinha visto um canário vermelho. A hora que eu vi um canário vermelho, eu falei, poxa, isso existe? Aí eu fui ver, existe o canário vermelho. E aí fui pesquisar e procurar saber como que eram os canários e como que aquele canário conseguiu ficar vermelho. Foi onde eu descobri os verdes, os cobres e algumas outras mutações, mas especificamente os verdes, que é a minha maior paixão. E aí procurei saber quem era o Criador, referência, quem é que tinha canários de qualidade para mim poder estar adquirindo e começando o plantel. Porque como eu sou do interior e a vida inteira eu me fico com um gado de leite, eu tenho essa teoria. Uma vaca com pouco leite, ela come o mesmo volumoso que uma vaca boa de leite. O canário sem raça definida, ele também come a mesma quantidade de semente e a mesma quantidade de ração, seja ela qual for, assarinhados, de um canário com raça, com qualidade e com genética. Então eu já procurei ver quais eram os criadores que poderiam me fornecer um canário de qualidade para me poder dar início na minha criação. Bacana. Fábio, eu me lembro quando, uma vez que eu estava conversando com você, eu já falei, já passei aqui no canal para as pessoas que me acompanham, que a gente tem que ser meio cara de pau. No início a gente tem que ser meio cara de pau e procurar de fato os criadores que já tem um certo nome, um certo conhecimento nesse meio e aproximar, se aproximar dessas pessoas, porque essas pessoas são aquelas que vão se tornar referências para a gente lá na frente. Então eu me lembro de uma conversa que nós tivemos, que eu estava te perguntando sobre genética e você me falou o seguinte, olha, como é difícil encontrar informações sobre canários, estude genéticas de gado, estude a genética do boi, porque você vai ter uma noção do que é genética e você vai conseguir aplicá-la no seu plantel. E foi mais ou menos uma coisa, hoje eu estudo muito sobre galinha, no YouTube tem muita informação sobre galinhas. Então eu, a questão de sanidade, tudo isso, eu vejo muita coisa relacionada às granjas e eu tento entender para eu poder trazer para a criação. Fala um pouquinho disso com a gente, essa dificuldade de se encontrar algo, por exemplo, sobre genética na criação de canários, mas você tem oportunidade de buscar em outro campo e tentar trazer para a realidade, no caso dos canários. Bom, Carlos, exatamente, eu como tenho essa referência, essa vivência das vacas de leite, você seleciona sempre as melhores vacas e coloca um boi puro de origem para poder as filhas que vão ser geradas serem melhores vacas leiteiras do que as mães, assim são com os canários. Você procura selecionar suas matrizes a melhor possível dentro da cor que você cria, no nosso caso aqui são os melânicos, você procura escolher aquele canário dentro do que o manual pede, a nossa bíblia é o manual de julgamento dos canários de cor, então você vai lá e procura, aqueles indivíduos, seja macho e fêmea, que tem o desenho o mais largo possível e contínuo, uma boa envoltura e o máximo de oxidação, patas e bicos escuros, e dentro essas características você procura pegar um macho que completa uma fêmea e uma fêmea que completa um macho, porque é esse acasalamento que vai gerar indivíduos melhores do que os seus progenitores. Então, baseado na experiência que eu tinha com as vacas, é assim que eu procuro desenvolver nos canários, bacana. Fábio, o pessoal tem muita dúvida em relação ao manejo, eu sempre gosto de explicar que eu não sou o dono da verdade, que eu tenho um manejo que dá certo na minha criação, mas isso não significa que vai dar certo na criação, a pessoa não tem que imitar o meu manejo, ela tem que perceber o que eu faço na minha criação, observar outros criadores e a partir daí ela formar o próprio manejo, porque o manejo eu acredito que ele é fechado depois que você começa a perceber o que dá certo e o que não dá. Você vai testando várias maneiras de se fazer, quando você... não, assim é melhor. Aí aquilo ali começa a fazer parte do seu manejo, e em outro quesito, não, isso aqui é melhor, isso aqui não foi tão legal, isso aqui foi melhor, então a partir de agora eu vou fazer isso aqui. Então aí você consegue formar o seu manejo. Como é o seu manejo aqui no Criatório Carolina? Ô Carlos, você falou tudo. É o seguinte, aquilo que dá certo para você, às vezes não dá certo para mim e pode não dar certo para outra pessoa, mas algumas coisas nós podemos copiar um do outro, porque pode ser que dá certo. Tamanho do Criatório, quantidade de aves, cores que cria. Eu, como eu crio verde, eu não posso copiar a sua ração vermelha dos seus carnares vermelhos, não tem jeito. Mas, vamos lá, o manejo, eu sempre tive o seguinte, a criação de carnares, ela se baseia em genética, o manejo que tem envolvido na sanidade e na alimentação. Vamos começar pela alimentação. Você deve fornecer sempre um alimento de boa qualidade, sementes limpas, caso você forneça sementes, uma ração extrusada, caso você esteja dando extrusada, também de boa qualidade, que seja palatável para suas aves, que elas agradem de comer aquilo. Farinhada tem diversas no mercado, com diversos percentuais de proteína bruta. Você deve procurar aquela que atende e que seus pássaros gostam de comer. Vê a sua localização, a região do país que você está. Vê qual é o fornecedor mais próximo e fornecer sempre a farinhada ou ração extrusada e semente à vontade, fresca, limpa, para poder suas aves terem uma qualidade e absorver melhor os nutrientes para poder se desenvolver. Bacana. O manejo da gestão de limpeza, de sanidade, o ideal é que você troque a grade pelo menos uma, duas vezes na semana, removendo aquela grade suja, inserindo uma grade limpa e já desinfetada. Lava aquela com água e sabão, na água corrente, para poder tirar os resíduos orgânicos. Depois coloca em uma solução de iodo, que é menos agressiva para as grades que são de metal. Os puleiros, eu recomendo trocar pelo menos a cada 15 dias. pega também o que está limpo e desinfetado, coloca, tira os que estão em uso. Lava, coloca em uma solução de amônia paternária para ser um outro desinfetante, diferente do iodo, para poder atingir o máximo de fungo ou de bactéria que pode ocasionar algum tipo de alergia, porque se você ficar oferecendo o mesmo produto sempre, na questão da limpeza, as bactérias, os fumes, eles vão criar resistência. Então, por isso que tem que ir trocando, não pode você utilizar sempre a mesma coisa. Exatamente. Desculpa te interromper. Fique à vontade, sempre que achar necessário, está permitido. Os comedores e bebedores, água fresca, se possível trocar todos os dias, se não for possível, porque nem todo mundo fica por conta da criação, mas desde que você também se disponibilizou a criar, você tem que ter aquele tempo determinado para poder cuidar do seu bicho. Com certeza. Então, água fresca, lavar o bebedouro, se puder ter uma reserva para poder também colocar um desinfetado no local, para você lavar e desinfetar o outro para estar colocando lá. Isso é muito importante. Assim, você está deixando de ter vários problemas e doenças no seu criatório. A limpeza também é muito importante. E o outro tripé, que é a genética, já mencionamos alguma coisa e para frente também nós vamos ressaltar novamente. Sim, daqui a pouquinho eu vou para lá mostrar os pássaros do Fábio e olha, eu entrei no criatório dele ali e quando eu vi os bichos, a primeira coisa que eu falei foi NU! E eu tenho certeza que você também vai ter a mesma, a mesma coisa que eu fiz ali e você vai fazer na hora e começar a ver os pássaros do Fábio. Fábio, seguinte, quais as cores que você está criando hoje? Você não cria caralho de pó, você está criando só caralho de cor. Quais as cores que você está criando hoje? Olha, desde que eu comecei, em 2008, eu comecei montando a série de verdes, que vai desde o azul até o verde, marfim, mosaico e fêmea. Continuo criando a série de verdes, com exceção do verde intenso e o verde nevado. Vou reduzir as cores da série, vou ficar com os azuis, os verdes mosaico e os verdes, marfim e o mosaico. Acho interessante, todo criador tendo disponibilidade, tempo e espaço, você criar sua cor preferencial, no meu caso são os verdes, uma cor com fator, como eu gosto muito desses bichos escuros, então eu crio cobre, eu tenho cobre intenso e nevado, e cobre mosaico macho e cobre mosaico fêmea. Bacana. E crio uma mutação, que são os verdes onyx, que como eu já tenho os verdes, eu uso como base para estar fazendo cortador, para estar melhorando também a mutação, que essas cores clássicas são a base também para você estar evoluindo e melhorando a mutação, que no meu caso são os verdes onyx. Bacana. E bom que você consegue trabalhar dentro do seu próprio plantão, com essas cores que você cria, você consegue trabalhar dentro do seu próprio plantão. Exatamente, eu tenho a base para poder estar melhorando e para te forçar a ter um manejo mais cuidadoso, você ter um bicho com fator, com outro sem fator, no mesmo espaço, e vocês vão ver lá dentro que não é um grande espaço, é um espaço limitado, você tem que ter uma ordem e manter uma organização para poder, você não dar ração com carofil para bicho que tem que comer luteína e não carofil. Com certeza. É lógico que eu vou te explorar um pouquinho em relação à genética, então conversa um pouquinho para a gente sobre como que você faz para melhorar o seu plantão, Fábio. Bom Carlos, eu faço o seguinte, eu identifico ou quando eu tenho disponibilidade, oportunidade de adquirir um macho qualificado de alguém, eu vou lá, compro aquele indivíduo, separo aquele indivíduo e separo ali 3, 4 fêmeas que completam aquele macho ou que ele pode melhorar naquelas fêmeas, e aí faço o acasalamento, uma bigamia ou uma trigamia ou uma poligamia entre esse macho e essas 3, 4 fêmeas. Essas F1s, essa primeira geração desses acasalamentos, eu vou ali e separo mais 3 ou 4 fêmeas novamente, todas as filhas desse macho, volto elas no pai, reacasá-lo para poder fixar aquela genética, aquela linhagem. Então eu trabalho com famílias, eu trabalho com consanguinidade. As mães, eu pego o melhor macho, filho dessas canárias, o melhor macho de cada uma e volto nas fêmeas para poder também vir com uma outra linhagem consanguínea paralela a essa desse macho, para que depois, na hora que eu tiver, no terceiro ano já, que já tiver com 75% já de sangue fixado nessa linhagem, eu começo a misturar um com o outro, desde que um sempre completando o outro, de acordo com o que o manual de julgamento pede, para poder manter aquelas características e identificando também aquelas características indesejáveis para você poder ir eliminando. Então esse controle é muito importante. E outra coisa, criador, que é muito importante é você anotar tudo. Pega o número da anilha, anota quantos ovos a canária colocou, quantos que estavam brancos, quantos que nasceram, quantos filhotes que vingaram, para você ter esse percentual e ter seu controle, ter o controle e o domínio sobre a criaça, assim, isso é muito importante, porque através desses registros e desse controle é que você vai identificar, esse macho ele fixa determinada característica, essa fêmea transmite tal característica, essa fêmea não é legal, ela bota pouco, ela não trata, todas essas informações são muito importantes para que você seja bem sucedido. Tem um vídeo aqui no canal, Fábio, que eu tentei transmitir essa informação que você passou para a gente aqui de maneira fantástica, de uma maneira bem didática, é um dos vídeos mais vistos aqui no canal, porque eu percebo que as pessoas têm muita necessidade disso, de entender o que a gente faz, como se fosse um segredo, como que a gente trabalha dentro do nosso criatório. Então, isso é o gostoso, isso é ser criador. E uma coisa para você que está assistindo aqui entender, o seguinte, por que é que o Fábio diz que ele separa 3, 4 fêmeas? É porque quando ele tem um macho, ele olha para aquele macho, através do fenótipo dele, ele consegue perceber as boas características daquele macho. Ok, esse macho provavelmente vem de uma linhagem muito boa, então por que ele separa uma quantidade maior de fêmeas? É porque ele precisa acertar, adivinhar qual daquelas fêmeas ou quais as fêmeas que vão conseguir, juntamente àquele macho, passar adiante as boas características. Somar com ele. Somar com ele. Porque é o seguinte, se ele pega simplesmente uma fêmea e coloca com esse macho, e se der errado, se ela não for o par perfeito, se ela junto com ele não conseguir transferir adiante as boas características, você perde um ano de criação. Então, por isso que a gente pega uma quantidade maior de fêmeas, passa esse macho para a gente ver de onde é que nós vamos partir para o próximo ano. Basicamente é isso mesmo. Aprendi bem, não aprendi? Aprendeu. E outra coisa, em termos de quantidade, a quantidade te dá mais probabilidade de ter indivíduos melhores. Sim, sim. Então é importante ter essa quantidade, porque na hora que você acerta, que você identifica duas não deram certo, mas duas deram, você pode até repetir aquele acasalamento no ano seguinte e pegar dessas duas que deu certo e colocar duas filhas nela e continuar tentando através da genética fazer a evolução do seu criatório, do seu plantel. Como nós fazemos a seleção dos melhores ano após ano, então quanto maior a quantidade de filhotes melhores que a gente conseguir, mais fácil vai ser essa seleção e a gente vai conseguir chegar no objetivo mais rápido. Não é isso, Fábio? Exatamente. E mesmo porque na hora que você avalia um canário, você consegue ver o fenótipo dele, o que ele exterioriza. O genótipo que ele transmite, só através do nascimento dos filhos é que você vai estar certificando que realmente ele é um canário transmissor e que consegue dar sequência e fixar aquelas características desejadas no teu plantel para você formar a sua linhagem. Sim, sim. Porque quando a gente acasala, quando a gente monta um casal, a gente está pensando no filhote, a gente está imaginando um filhote, o filhote ideal e esse filhote ideal vai partir desse acasalamento. Pode não chegar, né? Eles podem ser pássaros muito bons. Fala isso um pouquinho para a gente, por favor. Você pode comprar um pássaro campeão e ele não passar nada adiante. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Fábio. Pássaro brasileiro, 92 pontos, 93, que você vai pegar uma outra canária também campeã e colocar com ele que vai dar bons pássaros. Vamos pegar um exemplo verde mosaico. Um verde mosaico de concurso, uma fêmea verde mosaico fêmea de concurso, ela tem que ter pouca felmelanina para poder participar do concurso. Se você pegar dois pássaros com pouca felmelanina e acasalá-los, os dois são campeões. Mas não vão dar pássaros de qualidade, porque para o acasalamento e para dar oxidação tem que ter um pouco de felmelanina, não excessivo, mas tem que ter. Então, essa é uma das probabilidades disso que você comentou aí agora, que não é pegar um campeão com uma fêmea campeã, juntar e que vai dar. Você tem que ver o que o manual pede e tendo essa experiência para poder, de acordo com a sua vivência, experiência adquirida. Saber como acasalar para poder um completar o outro e somar. Por isso que é muito importante ir atrás de informação, ler, assistir vídeos, visitar criatórios. Isso é o mais importante. Se você, criador, tem disponibilidade e tem a oportunidade de estar visitando outros criatórios. Faça isso. Vai enriquecer seu conhecimento e vai encurtar o seu tempo para você chegar a ter sucesso na criação de canários. Bacana, Fábio. Fábio, a gente vai agora falar. Eu estou tentando, para os vídeos não ficarem grandes, eu estou tentando fazer o seguinte. Uma conversa, primeiro eu faço uma conversa e depois, agora eu quero fazer um vídeo mais técnico. A gente mostrando os canários e você explicando sobre cada cor, a diferença que tem entre as cores, as características desses passos. Então, aí a gente grava um segundo vídeo, esse aqui fica sendo a primeira parte da nossa conversa e a gente faz uma outra conversa agora, falando especificamente sobre os pássaros. Ok? Ok, é só as ordens. Por enquanto, eu quero te agradecer, tá, Jai, pelo fato de você ter disponibilizado parte do seu tempo para estar aqui conversando comigo, conversando com meu amigo, com a minha amiga ali, que está acompanhando aqui, que já é inscrito aqui no canal, que já está sempre curtindo os vídeos aqui, porque isso ajuda demais. Porque quando isso acontece, o YouTube percebe que aquele conteúdo é interessante, então ele disponibiliza esse conteúdo para outras pessoas. Então, da mesma maneira que eu acredito que eu estou te ajudando, é interessante você compartilhar esse conteúdo aqui nos grupos de WhatsApp, no Facebook, por exemplo, para que outras pessoas também tenham esse entendimento que você está tendo agora. E isso, para a ornitologia, para a canaria de cultura, isso é muito bom, porque quanto mais pessoas a gente tiver no nosso meio, mais fortes nós seremos. E se quando nós éramos iniciantes há uns seis, sete anos atrás, se tivéssemos essa oportunidade, teria também nos facilitado um pouco. E a gente teria quebrado muito menos a cabeça, né? Exatamente. E olha que o pessoal recebe é de graça, rapaz. Isso é que é o melhor. Melhor ainda. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente daqui a pouco vai para a parte 2. Não deixe de compartilhar e me seguir lá no Instagram. Arroba Canariu para qualitar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus.